Cheguei pessoal, estou aqui em frente ao estádio Paulo Machado de Carvalho do Pacaembu, onde aqui, quando criança, presenciei muitas coisas lindas de futebol, lendas vivas que jogaram aqui, como Edson Arantes Nascimento, Pelé, Raul Plasma, um dos melhores goleiros que eu já vi jogar. Eu vi o Santos de Pelé até Serginho Chulapa, vi o meu São Paulo jogar aqui, o Corinthians, o Palmeiras, vi o Saad de São Caetano, então tem uma recordação muito legal, eu saí de Santo André de onde eu morava e venha para cá. E hoje eu voltei, depois de muitos anos, para um curso que eu vou fazer o dia inteiro aqui hoje. Muito obrigado pelo apoio de todos, viu? Mais uma vez eu quero agradecer a minha esposa, aos meus filhos, às minhas alunas e meus alunos, a professor Valdecir, a professora Thalita do Leste, que é o clube que eu defendo hoje. Obrigado pela oportunidade, viu? E vamos aí, Universidade de Futebol, ministrando o curso hoje com o Paulo Autuori, Comissão Técnica do Palmeiras, o Atlético Paranaense, de base, né? E também outros palestrantes. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu Deus.